E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a Feira do Gado de Campina Grande Quarta-feira, dia 29 de novembro Estamos aqui para registrar mais uma feira, mostrar para vocês todo o movimento Já se inscreva no canal, você que não é inscrito Deixa aquele like para fortalecer aí o nosso trabalho Agradecendo aqui a parceria com a Prisma Poço Uma empresa de perfuração de poços residindo em Campina Grande E atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade Divida aí até em 10 vezes no cartão Então pensou em furar um poço? É com a Prisma Poço, hein? Falamos também em nome da Granja de Suíno Azevém Lá você encontra suíno disponível todo o tempo pronto para o abate Ou se você preferir o suíno já abatido Você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda Quer comprar suíno para revender? É na Granja de Suíno Azevém E esse é o movimento aqui da Feira do Gado, pessoal Vamos dar início aqui, pesquisar o preço Mostrar para vocês a qualidade dos animais Bora, Raqueno Como é que está? Está bom, né? Primeirinha? Filé Hoje tem o que? Biseu? Tem garrota? Tem duas Quanto é esse maiorzinho? Isso é 1.400 1.400, o menor? O menor é 1.000, essa ali é 1.300 E tem um churinho Tem um churinho aí Um momento desenrolado aí Tem que ter, né? Tem que ter aquela com essa Valeu, meu patrão Valeu Um abraço para a galera Na Goa Nova Na Goa Nova Isso aí Valeu Eu, patrão Bom dia E essa bezerrada hoje? Boa Quanto? 1.100 1.100 1.100 a pedida aqui hoje Valeu, meu chefe Obrigado Boa feira, boas vendas Jogada aqui na Uma raquinha leiteira por aqui, pessoal Fala, meu amigão Bom dia Bom dia, primeira E essa raquinha leiteira? 5.500 5.500 a pedida, né? 5.500 É a pedida aí, pessoal Vai O leite dela, sabe quanto litro ela dá? Garantida dá 8 litros 8 litros garantido Aí, 8 litros Garantida aí, pessoal Biseu, primeiro aí, ó Tô de bola Olha, meu amigão Obrigado, viu? Boa feira aí, tudo de bom, viu? Oi, baixinha Primeiro, baixinha Deixe 12 garrotas hoje, bichinha É um casalzinho A quanto, baixinha? 1.400 2.400? 1.400 1.400, né? 1.400 aí, o casal aí 1.400 aí, ó Primeira, mesmo Valeu, baixinha, obrigado, hein? Bom dia, meu patrão Boa feira Como é que tá? Tá bom Hoje trouxe dois É manso também, corda? Manso de carro De carro também Aí, pessoal Já é manso de carro Já Estou botando água Trava na frente E é, mas No cima do cabeçal Ah, para aí Todos É, era o primeiro De luxo aqui, ó Vestição de Nelor aí, pessoal Manso de carroça já, aí, ó Já manso de carroça mesmo Primeiro Conta essa pareia hoje 7.400 Oi? Aí, trabalhando aí Você tá Trabalhando aqui já É porque Vamos ver se ele pega aqui É bom mesmo aí, ó Segura, patrão Rapaz, mostrou Não pegou direito não, pessoal Mas Se a pedida é quanto? 7.200 7.200, né? 7.200 aí, pessoal Primeira, meu Mostrei pra vocês aí No celular Ele trabalhando Mas acho que não pegou direito não Não focou direito, né? Vamos me mostrar Trabalhando aí Trabalhando aí No carro aí Puxando aí Três galão de água Aí, ó Primeira, mesmo Doze Doze bezerro ainda, né, mãe? Tudo verdade, pessoal Para que coisa Coisa linda, vum Obrigado, meu amigo Valeu Boa-feira, tudo bom É isso aí, pessoal Uma raquinha aqui também, ó Xé saca, tá solteira Quanto é ela? Três contos, né? Mas tá dando leite ou não? Tá não Cortou já, né? Três mil reais aí Solteira aí Sem dar leite Obrigado, meu amigo Meu patrão Como é que tá, meu amigo? Na luta Na luta E esse tourão? Três e quinhentas Três e quinhentas a pedida Três e quinhentas a pedida aqui Carrotão bom aí Pra engordar aí, ó Olha, meu chefe Tem mais só esse? Só esse hoje, né? Valeu, meu patrão Valeu, meu patrão Opa, meu patrão Carrotão Nelor bom aqui, ó Primeiro bonito todo, né? E essa parinha hoje? Dois e seiscentos Dois e seiscentos a pedida Cadê? Gabriel não, é Matheusinho, tá por aí? Tá encabechando aí Valeu, meu patrão, obrigado Valeu, meu patrão Bom dia Bom dia Tá na luta já Tem aí, tem hoje? Esses quatro Esses quatro, né? Desse aqui Pra os outros três aqui A quantos é? A dois A dois E a dois Dois setecentos E a dois aí Agora, esse aqui tá A fila é toda, hum? Estilozinho Estilozinho num touro mesmo, né? Tem meia Obrigado, Zé Valeu, meu amigo Chuveu pro Lagoa Grande? Boa, chuva Chuva pro geral mesmo, né? Pra aqueles meninos lá de lá Um pacuinho, um anezinho A família toda E aqueles amigos do Rio de Janeiro Aqueles camaradas e tudo de lá E meus irmãos Na hora, Zé Com todos meus amigos, valeu Obrigado, Zé Tudo bom, boa feira, hum? Valeu, valeu, meu amigo Coisa linda aí Ele tá te rendendo por quanto esse boi? Ele quer seis Quer seis mil Seis mil Tem cinco e quinhentos Bonito, bicho, hein? Capado? Até capado É, capado, é Capado Grandão aí, ó Compra pra levar pra maçanaduba Levar pra maçanaduba Mas o carro é caro de caro demais Esse cinco e quinhentos Só pé seis e pouco Mas de repente chega lá Vai passar a maçanaduba De repente chega lá Olha o seu, Oliveira É, primeiro Primeiro É, 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 primeiro Tô falando pra ele Completo É, pra maçanaduba Quero de meia, pô Quero de meia, é Aí, é Olha o O marçanaduba Quero de meia, é Aí Fica ainda, seu, Oliveira Viga, pô Mas ajeitando Com o resto Ajeitando chega lá E esse caba aqui Dá um alô Dá um alô pra galera Maçanaduba Ele tá com dinheiro Com o dinheiro Ele leva Aí tá certo Maçanaduba Aí Prazer aí pro menino aí Valeu, patrão É, maçanaduba Sobre direto Na hora, meu amigo Valeu Tenho oi, seu, amiga Chora Ainda não Tem um chorinho Tem uma conversa, né Vai depender do cliente Depende do cliente É Dois mil reais Aí Primeira Primeira Criança É, né O Seu, amiga, dá pra lá Seu, amiga, tá Vou chegar nele agora Vou mandar um alô Pra Joss Joss Na hora, meu patrão Vinha sem futuro Valeu Tem Oi, seu, amiga Tem Posso, amiga Esse preto é seu Conta esse preto 4300 Tem bezerro Tem essas duas bezerrinhas A mil e cento A mil e cento Bezerra Vaca tem? Não Tem não Tem aquele Tem aquele Tem aquele Tem aquele preto Sim, aquele ali, né É Conta ele Esse outro preto Aqui é dele também, pessoal Dá um rotão aqui, preto Aqui é o biga de É o seu biga Testado mesmo Da gambeleira, hein Terra boa Olha, seu biga Obrigado, hein Boa-feira aí Ó, aí, tá rendendo Seu biga testado É, biga testada aí Da cantil Na hora, seu biga Valeu mesmo Vamos com o lotezinho aqui Do seu Fernando A mil e seiscentos e cinquenta Aqui, pessoal Mil e seiscentos e cinquenta É a pedida aqui Tem quinze Ô, ô, ô Mil e seiscentos e cinquenta Aí Ô, ô, ô Mil e seiscentos e cinquenta Ele tá com aquele lote grande ali também Vamos lá É brabo, pessoal Aqui tem Um lote já De um gado grande Já, ó A Dois e novecentos Aqui a pedida Esse gado Um gado pra ir embora Vou tentar entrar Mas esse aqui é meio brabo Vou tentar entrar Pro outro lado aqui Por aqui devagarzinho Que ele já foi pro lado de lá Ô, ô, ô Ô, ô Então tá aí, pessoal Dois e novecentos É a pedida aqui Desse lote aqui Do seu Fernando Ô, ô, ô Ô Pro novo Ô, ô, ô Ô você é uma Jesszinha É uma Jesszinha É mestiça de Jess pares de dinas e aí a conta de leite 5 litros né isso roendeu por causa mesmo 3 e 500 tá pedindo mas tem Tem mais ou só tem ela? Não, tem mais. Tem mais, né? Tem essa ali, ó. Essa dá conta um litro. 13, 14. 13, 14 aí, pessoal. Acabou, ó. E o preço dela, Sérgio? O preço? O preço dessa? Seis contas. Seis mil, pessoal. Aí, ó. Essa outra aí também, ou não? Essa parinha no Rio. Aí, aquela de lá, né? Aquela lá é quanto, Sérgio? Ainda não, é quanto, Sérgio? 500 a quanto um litro. Tá indo aleitamento, aí na mala ratadora. Aquela data nos 14. Os 14. É bom. Vamos deixar o contato hoje, Sérgio Mício. Pode, na hora. Diga aí. 8, 7, 30, 20, meia, mesmo. Seu Edmilson, vai com a leiteira. Na hora. Valeu, Sérgio Mício. Obrigado, vô. Beleza. Então tá aí, pessoal. Qualquer coisa. Contato, Sérgio Mício, isso aí, ó. Bora, baixinho, hein? Primeiro, baixinho. E esse garrotão, baixinho? Dá pedido em quanto hoje? 2, 100. 2, 100. 2, 100 a pedida aí, ó. Vai, garrotão, meu. Valeu, baixinho. Obrigado. Vamos, vim. Obrigado, vim. Seus anjos. Bom dia. Bom dia. Pé de graviola tá bonito, hein? Tá, realmente. Olha que corra bonita aí, ó. Essa é aquela gigantona? É, da giganta. É, da giganta aí, ó. Graviola da giganta. Tem o Capinha Sul? Tem o Capinha Sul, né? Ainda temos tudo. Aí tem o Curumim também. E tem o Curumim, né? E os coisos. Toda quarta. E quem quiser um contato maior, só é fazer a encomenda. Só entrar em contato, né? É, aí, entrar em contato, é a entrar de encomenda. Vamos deixar o contato aqui do seu Rosange, ou você tá encomendando aí as mudas do BRS Capinha Sul e do BRS Curumim, pessoal. Toda quarta-feira ele tá aqui na feira do gado de Campina Grande. Você também pode tá encomendando as mudas da graviola giganta aí, chegando até a 8 quilos aí, ó. Obrigado, Rosange. E aí, um abração, cara. Boa feira, tudo de bom, hein? Obrigado. Então tá aí, ó. Obrigado. Obrigado.